E se de repente você pudesse fazer a Barbie vestir as roupas que você produziu? Hoje a gente vai ver a Barbie Stony Clover Collection. Vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos mais uma vez ao The Bee Collector, o seu canal de unboxing e reviews de Barbies colecionáveis aqui no YouTube. E hoje eu trago pra vocês uma boneca super especial que foi lançada no ano passado, em 2021, dentro da linha colecionável da Barbie, que é a Barbie Stony Clover. Essa boneca, ela vem nessa caixa, que é uma caixa bem semelhante ao que a gente tem visto, dentro da linha Shiro. Essa caixa, pessoal, é uma caixa bem simples, deixa vista apenas a parte frontal e a parte superior com acetato. As laterais, elas têm esse estilo degradê, que é característico da marca, né, da Stony Clover. Aqui na frente a gente vê o símbolo da marca, associado, é claro, ao Barbie Signature e ao símbolo da Barbie. A parte de trás da caixa, pessoal, traz um pouquinho dessa, a respeito dessa boneca, a respeito da loja, a respeito dessa marca Stony Clover e as assinaturas da Kendall e da Libby, que são as donas, né, as fundadoras da marca Stony Clover. A gente vai tirar essa boneca da caixa e, enquanto a gente tira, é claro, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dela, qual a sua importância, qual o significado, o que que ela traz de importante dentro da linha colecionável da Barbie. Vamos lá? Então, pessoal, ela abre aqui por cima, né, ela tem aqui uma caixa que sai como se fosse um envelope. A minha boneca, ela já veio com a caixa um pouquinho deteriorada por conta do transporte, mas, é, pra nós, que vamos tirar ela da caixa, já não faz mais tanta diferença assim. A boneca, ela tem aqui atrás o símbolo da Barbie, né, em várias cores, né, trazendo esse estilo mais pastel que é característico da marca. O nome da Barbie ali vem com o logo da Barbie, que era utilizado nos anos 90. Essa boneca, pessoal, homenageia a Stony Clover, que é uma marca de moda extremamente recente, ela foi fundada em 2009, e ela tem uma história bem interessante. As duas irmãs, elas faziam em casa suas bijuterias, né, suas pulseiras, e um dia elas foram no show da Taylor Swift e acabaram conseguindo entregar uma dessas pulseiras pra Taylor Swift. Uma semana depois, a Taylor Swift resolveu usar em uma, em um photoshoot, essas pulseiras, né, essa pulseira que ela ganhou, e acabou fazendo com que, é, a marca se tornasse conhecida, né, elas começaram ali a vender pelo Instagram, e aí elas foram e fizeram a loja delas. Então, é realmente uma, uma marca que veio ali dos tempos modernos, né, bem geração ali, milênio, né. A marca, ela se especializou em trazer o conceito de customização. Então, você pode ir na loja lá da Stony Clover, que atualmente tem tanto na Califórnia quanto em Nova York, e fazer a customização com, como você quiser, das bolsas, né, elas têm as bolsas lá, características deles, né, nas cores pastéis, e aí você vai lá e escolhe se você quer colocar um desenho, ou se você quer colocar só letras, e a marca virou um sucesso instantâneo. Elas conseguiram fazer com que várias personalidades, como, por exemplo, Justin Bieber, vestissem, né, se usassem a marca delas, e isso tornou a marca um fenômeno. Pessoas da América inteira, né, dos Estados Unidos inteiros, vão até a Califórnia pra conhecer a marca, e consequente as irmãs, e consequentemente as irmãs, já que elas estão sempre por lá. A marca, hoje, é extremamente valiosa, vestiu várias celebridades, e dessa vez ela veio aqui pra vestir, é claro, a nossa queridíssima Barbie. Aqui dentro, pessoal, a gente já vê que tem o certificado de autenticidade, é um certificado bem simples, de um papel bem comum, né, aqui, isso aqui certifica de que essa boneca realmente pertence à linha colecionável da Barbie, e ela tá classificada dentro do selo Black Label. Além disso, a gente tem aqui a base do suporte, a base do suporte, ela é branca, o fundo é oco, e vem aqui com a parte da cintura, porque é um suporte de cintura. O restante do suporte tá aqui na lateral, e a gente vai tirar daqui a pouquinho. Então, pessoal, em 2021, a Barbie resolveu se associar à marca Stoney Clover pra produzir essa boneca customizada, e ela vem, inclusive, com uma bolsa ali customizada da própria marca, assim como você pode fazer lá na loja oficial deles, né, lá na loja física deles, com o seu nome. A Barbie também fez e colocou aqui o nome dela. A Barbie já tá aqui terminando de sair da caixa. Vamos tirar só a parte de trás. O cabelo dela aqui vem preso com essas cordinhas. Dependendo de como você tirar essas cordinhas, elas deixam o cabelo da boneca marcado, então é uma cordinha que a gente tira com um pouquinho mais de cuidado. Então aqui a gente tem a Barbie representando a marca Stoney Clover, terminando aqui de tirar ela da caixa. Vamos lá, faltou o pé, e aqui atrás a parte da cabeça. Então vamos tirar aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem a Barbie Stoney Clover no suporte. A gente vai destrinchar, tirar essa roupinha dela, e ver o que é que eles prepararam pra gente. Então, pessoal, a boneca tem esse suporte aqui de cintura, que eu vou colocar aqui do ladinho. Ela é uma boneca, como a gente comentou, que é do estilo Black Label, ou seja, ela não tem uma tiragem exatamente definida, né? Eles podem produzir uma tiragem maior, ou uma tiragem menor, a depender das vendas que eles tiverem. E a gente vai tirando aqui a roupinha da boneca pra entender aqui o que que tá acontecendo. Nas costas, pessoal, ela tem a abertura com velcro. Então, sem ser repetitivo, né? Acho que merecia realmente abertura com botões, mas é o que tem pra hoje. Então, abre aqui com velcro. A bolsa dela tá presa aqui no short, vou cortar aqui o nozinho que prende. Vamos tirando aqui a roupinha dela. Então, ela vem com essa camisa, né? Uma blusa de manga comprida. Ela tem essa costura aqui na altura do ombro, dando a entender que se tratariam, na verdade, de duas peças, mas é uma peça só. A ponta aqui, a borda da manga, ela vem aqui fechada, né? Imitando como um moletom, algo assim. O tecido é um algodão, é bem macio aqui do lado de fora. Por dentro é um pouco menos, mas parece um tecido um pouco melhor. Tem aqui estampado, né? Stoney Clover Lane, que é o nome da marca. E essa estampa bem atual, né? Que é o tie-dye moderno. A bermuda dela é uma bermuda que não tem aberturas, ela tem um elástico ali na parte superior. E a bermuda, ela é bem bonitinha, bem simples, a costura é bem feita, tem um nó aqui na frente, né? Imitando um cordão, né? Realmente uma roupa bem praiana e até é uma das propostas da boneca, né? O photoshoot dela foi feito na praia, né? Então, é como se a boneca estivesse realmente lá na Califórnia, né? Que é a sede da empresa. Além disso, ela vem com aquilo que realmente caracteriza melhor a marca, que são as bolsas, né? Os acessórios personalizados. Ela tem essa bolsa aqui, ela personalizou, é claro, com o nome dela, né? Barbie. Ela gosta de colocar o nome dela em tudo. E é uma bolsa funcional. Ela abre aqui. Dentro eles colocaram um papelão, né? Pra dar um pouquinho de volume, né? Ficar um volume. O zíper amarelo. E a bolsa, ela pode ser tanto de ombro quanto de mão. Então, bem bonitinha. Do outro lado eles não bordaram, tá? Mas, do lado de cá, tem aqui o nome Barbie em várias cores, né? Uma espécie de arco-íris. Além disso, a boneca, ela vem com um copo, né? De café, de mate, não sei. É de uma cor só, né? Mas é bem esculpido. Tem até o buraquinho aqui que seria pra ela tomar o café dela. Então, bem bonitinho. A alça que você pode deixar ali segurando na mão da Barbie, né? Que realmente vai se sustentar. Então, é um acessório que combina bem bonitinho. Não sei se combina com a ideia de praia, mas é interessante. Aqui tem o sapato, né? O tênis, perdão, dela. É um tênis muito bonito, muito bem esculpido. Totalmente branco. Eu acho que aqui a cor branca combina muito bem com a proposta aqui da roupa da boneca. E, assim, eu sempre reclamo que daria pra vir de outras cores, né? Colocarem algo a mais ali, mas eu consigo imaginar ela vestindo, calçando um tênis totalmente branco. Embaixo, na sola, tem o B, né? Da Barbie, o típico B da Barbie. Bem bonitinho, tênis bem esculpido. Não é de um material muito duro, é um pouquinho mais macio. Então, gostei. E aqui a gente vê a boneca representando a marca. Ela vem aqui, pessoal, com esse óculos aqui no topo da cabeça. É um óculos bem bonito. O óculos é semi-transparente, com uma borda branca, bem interessante. A boneca, pessoal, é uma boneca que é articulada. É uma boneca Barbie loira, então realmente representa algo como se dissesse a Barbie realmente foi até a loja. A Barbie realmente foi lá, customizou a sua bolsa, comprou a sua bolsa, a sua bag. E ela vem aqui, uma Barbie loira, como a gente sempre vê. Ela tem aqui um updo no topo da cabeça, bem bonito, tá? Bem legal, gostei. O face sculpt é o face sculpt de sempre. É um face sculpt mili, tá? E não é o face sculpt mili colecionável. É o face sculpt mili comum. Essa boneca, ela tem a cabeça um pouco maior do que a boneca que é colecionável. Aqui vocês podem ver a diferença, né? Aqui é o mesmo face sculpt. Se vocês observarem, a cabeça da boneca da Stoney Clover é realmente bem maior do que a cabeça da boneca colecionável. E, então assim, é uma cabeça realmente playline. Não é uma cabeça de boneca colecionável. Ela tem os olhos azuis da Barbie. Tem um batom rosa. É um batom rosa que combina bastante, né? Com as cores que a gente vê aqui na roupa da boneca. Ela tem um pouquinho de blush nas bochechas, mas não tem nenhuma sombra ali no olho. O corpinho é um corpinho fashionista articulado. Coloca aqui. E o corpinho fashionista articulado, a minha veio inclusive com um problema aqui, ó. Parece que ela vai soltando, né? Depois eu vou ver o que dá pra fazer com isso aqui. Mas é um corpinho que é semi-articulado, na verdade, né? Ele tem algumas articulações, mas as articulações não são iguais às articulações do Made to Move. Então, não são articulações que fazem a dobradura completa. Ela tem a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, ela tem a articulação do pulso, a articulação da coxa e a articulação do joelho, que também não é Made to Move. Faz aqui, no máximo, um ângulo de 90 graus. Não tem articulação aqui na altura da cintura, nem na altura aqui do busto da boneca. Os pés dela são fixos aqui, né? São retos fixos, então isso limita um pouquinho o que você pode montar com essa boneca. E essa boneca em específico tem bastante rebarba. Não sei se vocês conseguem ver aqui na mão da boneca, mas é uma mão que tem, ó, o plástico tá um pouquinho mal recortado. Aqui no cotovelo da boneca também. Então, é um corpinho que é mais artesanal e realmente não lembra algo colecionável, tá certo? Vamos vestir ela aqui pra tirar as nossas conclusões. Então, pessoal, aqui a gente tem a Barbie representando a marca Stoney Clover, que, como vocês puderam ver, é uma boneca que tem alguns pontos que me deixaram um pouquinho triste. É uma boneca realmente playline. Então, é uma boneca que tem a cabeça maior, que tem essa característica, né, da boneca playline. O corpinho faltou um pouquinho mais de esmero ali no cuidado com o corpinho, mas eu gostei bastante das roupinhas que ela viu. Então, fica aquela sugestão, né? Por que a Matel não lançou um fashion pack, né? A gente tem precisado tanto de fashion packs, tem tido tão poucos, né? E eu acho que essa marca em si mereceria um fashion pack, mereceria até mais de um fashion pack, ao invés de uma boneca playline aqui, disfarçada de uma boneca colecionária. É uma boneca interessante? Pelos acessórios, pela roupa, pela marca, sim. Mas a boneca em si, eu acho completamente dispensável, né? É uma boneca comum que você compra em qualquer loja aí de brinquedos, qualquer loja que tenha bonecas Barbie. Então, assim, é uma boneca que eu fico feliz em ter na minha coleção pela história que ela traz, pelos acessórios que ela traz, mas a Matel, eu acho que deu bola fora. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque aí embaixo se você concorda comigo, se você também sente falta de fashion packs, se você gostou ou não gostou dessa boneca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo, aqui no The Bee Collector. Um beijo enorme! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto